Olá, tem essa polêmica porque o Papa Francisco afastou o bispo de Tyler, nos Estados Unidos, o bispo Joseph Strickland. E por que ele fez isso? O bispo Joseph Strickland é um daqueles bispos críticos do Papa, que reclamam de atitudes do Papa, especialmente de posicionamentos sobre questões morais. E no dia 31 de outubro passado, inusitadamente no dia 31 de outubro, ele leu uma carta numa conferência em Roma e parece ter sido a gota d'água. Nessa carta, escrita por um fiel católico, há críticas duríssimas ao Papa Francisco e o bispo a leu, não para ilustrar simplesmente alguma coisa, mas parecendo apoiar o conteúdo da carta. Eu leio aqui, a carta está disponível na íntegra, na internet também, mas é interessante a forma como isso foi noticiado por alguns grupos católicos e eu leio que aparece numa página aqui do Facebook, chamada O Catequista, que disse assim, em certo trecho da notícia de hoje. A tal carta, elogiada e plenamente apoiada por Strickland, dizia que Francisco não era Papa e que usurpou o trono de Pedro do verdadeiro Papa. Também fazia referência a uma passagem do Apocalipse que fala do anticristo, relacionando isso ao Papa Francisco, como fazem os protestantes. É engraçada a forma, relacionando isso ao Papa Francisco, como fazem os protestantes. Os protestantes não escolheram o Papa Francisco para relacionarem essa ou qualquer passagem a ele. A passagem em questão, lendo a carta como um todo, é Apocalipse 17, 11. Pois então, será que no século XXI o bispo Strickland está repetindo Lutero? Primeiro é bom deixar claro, ele não tem absolutamente nada de protestante, nada mesmo. Ele é super católico. Até após o ocorrido, hoje, ele deu uma entrevista e fica claro isso. Não tem nada de protestante na postura dele, de fato, a não ser essa semelhança, essa ousadia de criticar o Papa, de forma muito dura, na verdade. Mas eu queria, com esse vídeo, além de dizer, não é algo feliz isso que acontece, é algo triste quando acontece esse tipo de contenda. Eu acho que talvez se a gente conseguisse fazer um chá, um café para o Francisco e o Strickland conversarem, talvez as coisas até se resolvessem de uma forma mais adequada. Se quiserem vir aqui, Miguel Pereira conversar, eu vou usar a cor, acho que não vai acontecer. Mas eu queria, na verdade, comentar o fato de que isso, de relacionar o Papa ou o Papado com o anticristo, não é, como se pensa, uma invenção protestante. E não é, como se pensa, uma invenção de Lutero. Lutero não foi o primeiro a fazer isso. Quando ele o faz, ele faz, de fato, já há uma certa tradição nesse sentido. Podemos dizer assim, embora não seja uma tradição contínua e dominante. Mas então, o que teria acontecido para isso se tornar algo, de certa forma, relativamente comum? Parece que a primeira vez em que alguém faz isso claramente, seja lá pelo século XI, quando há uma contenda entre o Gregório VII, o Papa, e o Henrique IV, que é o imperador romano. Aí houve a contenda e um acusou o outro de ser o anticristo. É algo muito compreensível, né? Mas muito chocante também, pensando que o Papa é o Papa. O imperador teve essa ousadia também. Não só isso, né? O Henrique IV teria um apoiador, o cardeal Beno, que morreu em 1088, que escreveu o seguinte, Ildebrando, que é o nome comum do Gregório VII, é ou membro do anticristo, como um de uma corte, ou é ele mesmo o anticristo. Isso é bem forte isso, chocante. Isso teria acontecido de novo, entre Papa e Imperador, algumas décadas depois, já no século XIII. Agora era o Papa Gregório IX que teria acusado o Frederico II de ser o anticristo. O Papa seguinte, Inocêncio IV, teria continuado com essa crítica, e então o Frederico II teria agora dito, não, o anticristo é o próprio Papa Inocêncio IV. E para isso ele também tinha um teólogo contratado. E esse teólogo teria dito que, olha, na verdade o nome do Papa Inocêncio equivale a 666. Então fica claro que, sem dúvida, ele é o anticristo. Então nós temos um caso lá no século XI, no século XIII, e se a gente volta um pouquinho lá para o século XII, a gente vê algo mais sério ainda, porque é fora de uma querela desse tipo, fora de uma briga política, você tem o Joaquim de Fiore, no seu comentário para o livro do Apocalipse, quase sugerindo que o anticristo deveria ser um Papa. Ele diz basicamente isso. Na verdade é no trecho em que fala das duas bestas, no texto do Apocalipse que fala da besta do mar e da besta da terra, que se levantam da terra, e ele vai dizer que um deles vai ser provavelmente como um grande imperador, como Nero, e o outro como um Papa Universal, como um Universalis Pontifex. Isso palavras do Joaquim de Fiore, que viveu ali entre 1132 e 1202. E Lutero conhecia isso. Lutero conhecia Joaquim de Fiore. Mas não fica por aí, é claro. Ele também... É claro, Joaquim de Fiore que tem umas teorias muito estranhas, exatamente sobre essa questão da história, mas isso não vem ao caso agora. Também outros grupos um tanto estranhos, na Idade Média, vão acusar o Papa de ser um anticristo. Os cátaros vão fazer isso, os valdenses vão fazer isso, os franciscanos espirituais vão fazer isso, identificar o Papa como anticristo. Isso tudo antes de Lutero. Também Wycliffe vai fazer isso. E também João Hus vai fazer isso. É bem curioso que, quando chega Lutero, então, haja uma tradição. Há um comentário ao livro do Apocalipse também, de 1380, 1390, de um colega do John Wycliffe, é o John Purvey, que diz também a mesma coisa. E Lutero conhece esse texto, porque Lutero escreve um prefácio para esse texto. E ele considera também o Papa como anticristo. Isso, então, no século XIV. Ou seja, nós temos algo no século XI, no século XII, no século XIII, no século XIV, não é algo incomum, digamos assim. Não é algo incomum. Isso para quê? Para que eu estou dizendo tudo isso? Não para dizer que há um consenso, óbvio que não há um consenso, nesse sentido, na Idade Média. Há críticas pontuais, mas não é algo que Lutero tenha dito como sendo algo inédito. Como que eu inventei isso, eu percebi isso pela primeira vez, só eu, não. E as pessoas que eram eruditas também não viam Lutero como inaugurando esse tipo de crítica. Uma crítica, que se você entender bem esses personagens todos, tirando os cátaros, por exemplo, que surge de dentro da Igreja Católica. Ou seja, são católicos acusando o Papa ou o papado de ocupar o lugar do anticristo. Em alguma medida, parecido isso, com o que fez o bispo Joseph Strickland no último dia 31. Então, na verdade, quando noticiam isso, talvez seja melhor não remeter aos protestantes, que estão bem quietos nesse assunto, eu acho. Não deveriam remeter aos protestantes, mas a outras ocorrências parecidas na Idade Média, antes da Reforma, e depois, sim, pode dizer da Reforma também. Mas guardando as diferenças. Não é algo, no âmbito da Reforma, pessoal. Isso precisa ficar compreendido. É bem mais complexo do que isso. Mas, seja como for, eu não quero emitir juízo de valor sobre a atitude do Francisco, sobre a atitude do Strickland. Não estou inserido nesse grupo. Eu sei que algum católico vai dizer assim, ah, não fique, vem falar da Igreja Católica, fala da sua Igreja. Mas é porque falaram dos protestantes ali, e acho que é interessante contribuir, pelo menos com essa observação, sobre as outras pegadas desse tipo de afirmação, que não começam a aparecer só no século XVI, e não aparecem só entre protestantes. Deus abençoe, Deus abençoe que com o diálogo as coisas se resolvam. Deus abençoe e cuide dos seus. Grande abraço, bênção de Deus, e até a próxima. e até a próxima.